Nelson Freire, um dos pianistas mais conhecidos do mundo, morreu na madrugada desta segunda-feira em sua casa, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada. Considerado o maior pianista do Brasil, Freire se destacou especialmente por suas interpretações de Chopin. Menino prodígio que começou a tocar aos três anos e a se apresentar em público aos cinco, Nelson Freire nasceu em Minas Gerais em 1944. Construiu uma carreira internacional que o projetou como um dos melhores intérpretes de sua geração. Freire recebeu vários prêmios e foi solista com a Filarmônica de Berlim, a Sinfônica de Londres e a Sinfônica de Viena. No final de 2019, quebrou o braço direito e foi submetido a uma cirurgia. O retorno aos palcos, previsto para o ano passado, foi adiado por causa da pandemia da covid-19.